Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. João, há sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, e da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? Esse é o Pai. Esse é o nosso Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir. Mas daí, na sequência, o correto seria o Filho. Essa é a saudação normal nas epístolas. Mas olha só o que vem, da parte dos sete Espíritos que se acham diante do seu trono. Entrou o Espírito, e agora entrou sete Espíritos. Então o que é? Existem sete unidades de Espíritos, Espírito número um, Espírito número dois, Espírito número três, Espírito número sete? Não. Já vou explicar. E terceiro, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Segundo, As melhores interpretações textuais, aqui quando fala dos sete Espíritos, é o Espírito Santo, é o Espírito. Só que nos tempos de Apocalipse, na era das trevas, uma lâmpada de cem watts já não é suficiente. Porque as trevas são muito intensas, é necessário uma lâmpada de setecentos watts, sete vezes mais. Aqui não são sete unidades de Espírito, é o Espírito. Mas em Apocalipse, é o Espírito sete vezes intensificado. Por isso fala sete Espíritos. Ao redor do trono, versículo quatro, também. Ao redor do trono há vinte e quatro tronos assentados neles, e assentados neles vinte e quatro anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. E diante do trono ardem, quantas tochas de fogo? Sete tochas de fogo. Que são os sete Espíritos de Deus. Aqui vem o detalhe. Os sete Espíritos de Deus, que é o Espírito, o Espírito Santo. Sete vem intensificado, ele é ilustrado aqui como sete tochas de fogo. Não é mais uma tocha. Nos tempos em que vivemos hoje, tempos de apostasia, queridos irmãos. A tendência do mundo é de esfriamento do amor. Do amor a Deus e o amor ao próximo. Mas da parte de Deus, ele intensifica o fogo sete vezes. Eu preciso queimar sete vezes mais forte. Para fazer frente à necessidade atual do mundo da iniquidade. Irmãos, nós não podemos ser mais aquele ministro daquele tipo, lenga, lenga, está tudo bom. Não, nós temos que intensificar o nosso Espírito. Nós precisamos queimar, arder dentro de nós. O tempo está em cada vez mais curto. O Senhor está prestes a voltar. Nós precisamos queimar sete vezes mais. E você sabe, queridos irmãos, tudo o que existe no mundo, não tem ilusão nenhuma. Tudo é para apagar o seu fogo. Não pense que existe alguma coisa no mundo que vai ajudar você a manter o seu fogo mais forte. Tudo o que você tem lá fora, é para apagar o seu fogo. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Como Moisés, ele ia diante de Deus. Quando ele saía da presença de Deus, saía do santo dos santos. Se ele saía da presença de Deus, o que acontecia com ele? O rosto dele brilhava. Ele tinha o fogo de Deus. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres. E com bem como sete olhos. O que são esses sete olhos? São os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui nos mostra a unidade de Deus. Aqui, os olhos do cordeiro são os sete Espíritos. Não separe Deus. Deus está do Pai aqui. No Vaticano existe uma pintura. O Pai está lá, um homem branco de barbas, velho. O filho jovem, um mancebo do lado dele. E o Espírito Santo com uma pomba. Três seres separados. Não, nosso Deus é o Deus único. Os sete olhos do cordeiro são os sete Espíritos. De Deus enviados por toda a terra. Para que servem os olhos? Para olhar para você. E esses sete olhos a Bíblia diz que é o quê? São os sete Espíritos. E no 4, 5 de Apocalipse fala que os sete Espíritos são o quê? Sete? Tochas. Ou seja, queridos irmãos. Quando Jesus olha para você. Ele faz duas coisas. Eu quero que você sinta que Jesus está olhando para você neste momento. Não com dois olhos. Com sete pares de olhos. Primeiro. Os sete olhos do cordeiro são os sete Espíritos de Deus. São as sete tochas. As sete tochas. Ele vai por dentro de você para queimar tudo aquilo que não é de Deus. Ele quer nos limpar. Quer nos santificar. Quer tirar a iniquidade de nós. Ele está olhando para você. E quando ele olha. Se você ler Apocalipse capítulo 1. Quando João viu. Aquele que andava no meio dos candeireiros de ouro. Os olhos dele eram como chamas de fogo. Primeira coisa que Jesus faz. É para queimar você. Nos tempos apocalípticos. Eu quero olhar para os olhos do Senhor. Para que ele venha me queimar. É um lança-chama. Para queimar todo o lixo que eu tenho dentro de mim. Hoje quando tem muito mato no lugar. O pessoal não quer ir lá passar capinadeira ou enxada. O pessoal está com fogo. Pois é. Jesus quer fazer isso. Com as sete tochas de fogo. Ele quer queimar. Todas as impurezas. Todas as coisas. Negativas. Pertencente à iniquidade. Por outro lado. Os sete olhos do Cordeiro. São olhos cheios de dulçor. Quando ele olha para você. Você sabe. Quem é casado, né? Quando eu estava namorando a minha esposa. Quando éramos. Estava tendo comunhão. Para a gente conhecer mais. Quando eu olhava para ela. Ela olhava com aqueles olhos dela. Eu derretia. Os olhos do Senhor. Por um lado. São como sete tochas de fogo. Para queimar tudo o que é negativo. Por outro lado. Para infundir você com o amor de Deus. Esse amor que se esfriou. Ele quer intensificar em você. Ele olha para você. A gente olha para você. O Senhor derreto. Estou cheio. Recebo a vida dele. O suprimento dele. O amor dele. Virá entretanto como ladrão. O dia do Senhor. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. E os elementos desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem. Serão atingidas. Irmãos. Olha só. Visto que todas essas coisas. Da iniquidade. Hão de ser assim desfeitas. Vão ser queimadas com fogo. Deveis ser tais. Como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que Deus quer de nós. Os servos de Deus. É serví-lo com santidade. Um dia. Tudo vai ser queimado. Mas eu prefiro que as coisas sejam queimadas em mim. Hoje. Quando eu olho para o Senhor. Queima em mim Senhor. Tudo que esfria o meu amor. Versículo 12. Esperando. Isso é esperar e apressar a vinda do Senhor. A vinda do dia de Deus. Por causa do qual os céus incendiados. Serão desfeitos. E os elementos abrasados. Se derreterão. Se essas coisas não forem queimadas hoje. Vão ser queimadas naquele dia. E o juízo de Deus vai nos alcançar. Eu quero que as coisas de mim sejam queimadas hoje. Na era da graça. Por isso. Recebendo nós um reino inabalável. Retenhamos a graça. Pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Com reverência e santo temor. Esse é o espírito de um que serve a Deus. E aí vem uma advertência. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eu tenho uma oração. Senhor consome. Queima. Elimina tudo que não pertence a ti. Hoje no meu serviço. E com isso eu concluo a palavra desta manhã. Seguir a paz com todos. E a santificação. Hoje isso é muito pouco pregado. No meio evangélico. Nós precisamos ser servos de Deus santos. E você sabe. Na Bíblia. Toda vez que fala de santidade. É o elemento do fogo. Que vem. Isaías. Quando. Fala assim. Ai de mim. Sou homem de impuros lábios. E assim por diante. O que o serafim fez? Pegou. Uma brasa com tenaz. E veio. E purificou os lábios dele. O fogo é para purificar. E para santificar. Seguir a paz com todos. E a santificação. Sem a qual. Ninguém verá o Senhor.